Como escolher uma árvore de Natal? Qual é melhor? Uma árvore de verdade ou uma artificial? Eu sou a Anô Figueiredo, paisagista. E agora eu vou falar tudo sobre as árvores de Natal. Tirar todas as suas dúvidas. Quando a gente pensa em Natal, a gente pensa em pinheiro e a gente pensa em neve. O Natal é uma tradição que a gente importou lá do Hemisfério Norte. Lá no Hemisfério Norte o Natal é no inverno. Muitas vezes neva, as árvores ficam todas peladas, perdem todas as folhas, ficam só os galhos e o tronco. E as únicas coisas verdes são os pinheiros. Deve ser por isso que eles resolveram enfeitar os pinheiros, não é? Só que nós estamos no Brasil. E aqui o Natal é no verão, é calor, tem sol, muito quente. O que acontece? A gente compra um pinheiro, põe dentro de casa e aí vai passando os dias, vai chegando perto do Natal e aquele pinheiro começa a ficar seco, começa a ficar feio. E aí você começa a ficar aflito e você fala, ai meu Deus, esse pinheiro vai secar antes de chegar. O dia 24, como é que eu vou fazer? Pois é, eu também, quando eu casei, eu fazia questão de ter um pinheiro de verdade em casa. Eu ia lá, comprava um pinheiro bem bonito, deixava perto da janela, cuidava dele, regava todo dia e tal, mas não tinha jeito. Por mais que eu cuidasse, quando chegava perto do Natal, ele já estava começando a ficar feio e aí eu ficava morrendo de dor na consciência de ter matado aquele pinheiro. E quando acabava o Natal, era um outro problema. Como descartar aquele pinheiro? Era grande, era pesado, era difícil de colocar no saco de lixo, porque ele furava todo o saco de lixo. Enfim, problemão. Então, quando eu comecei a trabalhar com paisagismo, eu comecei a questionar essa história de ter um pinheiro de verdade em casa. Ah, mas ter o cheiro do pinheiro dentro de casa é gostoso. Tá, mas será que é necessário mesmo? Será que a gente não pode, de repente, usar um pinheiro artificial, por exemplo, como esse, e decorar ele e você reutiliza ele milhões de anos? Esse pinheiro é da minha sogra. A minha mãe tem um pinheiro artificial que ela usa, sei lá, desde que eu era pequena. Minha minha avó, enfim, né? Então é uma coisa que pode até ir passando de geração em geração. E se você quiser enfeitar a sua casa, você pode enfeitar com mil maneiras. Você pode, por exemplo, as rolhas que você guarda. Se você for que nem eu, que não tem coragem de jogar a rolha fora, que pode servir para alguma coisa, você pode fazer uma guirlanda de rolha. Você pode também, por exemplo, usar uma peça bonita de cristal que você tenha e colocar as bolas. Você pode pegar papel laminado, por exemplo, fazer estrelinhas e decorar uma planta que você tenha dentro da sua casa. E transformar essa planta numa árvore de Natal. E se você resolver, por exemplo, comprar uma poinsettia, se não for uma artificial como essas. Dá uma olhadinha antes com as dicas de cuidado nesse vídeo aqui embaixo, que eu fiz ano passado. Bom, você resolveu comprar um pinheiro de verdade e o seu pinheiro sobreviveu até o fim do Natal. E aí você resolve, então, plantá-lo no jardim. Hummm, será que você tem espaço no jardim para plantá-lo? Um pinheiro normalmente fica muito alto e precisa de muito espaço. Ele precisa de um diâmetro muito grande. Esse pinheiro aqui é o cipreste limão, também conhecido como cipreste monte-rei. Ele é limão, acho que por essa cor clarinha também sai um cheirinho de limão das folhas, né? Ele atinge uns 8 metros de altura. Não é muita coisa. Mas ele perde essa forma densa que ele tem. Ele fica meio achatado com o tempo. Então precisa tomar cuidado para ver aonde você vai colocá-lo. Se você morar num lugar muito quente, ele não vai ficar muito feliz. Porque ele gosta de lugares um pouco mais, de clima mais ameno, né? E precisa regar todo dia enquanto ele está em vaso. Se for a tuia estricta, que também é muito vendida nessa época do ano. A tuia estricta, ela pode chegar até 40, 50 metros de altura. Então você imagina uma planta com 40, 50 metros de altura e uma copa enorme. Porque os pinheiros, eles têm essa forma piramidal, mas eles têm uma base grande. Então uma base proporcional a isso, você precisa de muito espaço. Precisa de um diâmetro muito grande no seu jardim. Se você tiver um jardim grande, morar num, por exemplo, em Campos do Jordão, em algum lugar frio na montanha, fica legal. Se morar na praia, eu acho que ele não vai gostar desse clima. Não vai ficar legal. Então a gente precisa tomar cuidado. Se morar em prédio, então, esquece. Porque plantar pinheiro na laje é certeza de infiltração no futuro. Porque assim como é acima, é abaixo do solo. Então se o pinheiro cresce 40, 50 metros pra cima, ele tem que crescer esse tanto pra baixo. Porque ele tem que ter sustentação, né? E os pinheiros têm uma raiz pivotante. Então ele vai indo, vai indo, vai indo, vai cavando e vai entrando, se infiltrando, se fixando no solo. Então, pra poder suportar tudo isso de altura. Então, em jardim de laje, gente, pelo amor de Deus, não planta pinheiro. Por favor, depois vocês vão ter problemas sérios de infiltração na garagem. Ou na laje, aonde for. Encrenca na certa. Se você, quando você for comprar a sua árvore de Natal, pense bem antes de comprar uma árvore natural. Parece meio estranho uma paisagista que adora planta. Eu não gosto de planta artificial, mas eu abro uma exceção no Natal. Então, pense bem antes de comprar a sua árvore de Natal e decidir qual é a árvore que você vai pôr dentro da sua casa. Se você gostou desse vídeo, dá um curtir aqui embaixo, adicione ele aos seus favoritos. Aproveita e se inscreve aqui no meu canal, pra ficar por dentro de todas as novidades. Plante comigo, ajude a semear o amor à natureza compartilhando meus vídeos e posts em suas redes sociais. Te espero no próximo vídeo. Beijos floridos da Nô!